Ocultei minha alma há tempos lancado Um grande sentimento por ti foi libertado Como e se deixa ou não nesse exato momento A folha brinca no vento, você no meu pensamento Seu corpo adente misturado ao meu Seguimos incansáveis rumo ao apogeu Nesse momento tudo é perfeito Não existe nada aqui nos calços e brigados Você nasceu pra mim Eu nasci pra você Eterno amor É sempre assim que deve ser Por dentro e por fora você é muito brilhante Inspirado em você Foi criado de amantes Seus carinhos me alucinam em você Até me perco Viajo em sua boca e o amor se faz perfeito Eu pareço um poeta Poeta não sou Sou um homem embriagado Por seus goles de amor Eu me fiz uma abelha e fui buscar tua linda flor As mais belas palavras Canta, 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 canta! Você nasceu pra mim Eu nasci pra você Eterno amor É sempre assim que deve ser Tudo que quero é te amar Te amar com perfeição Te amar de meu destino A minha missão Estando com o mió Eu me sinto bem Pra vocês não dou 10 Eu dou Eu dou Eu dou Eu dou Vendo vocês Eu acredito Eu dou Eterno amor Sempre estarei com vocês A morte E que seja sempre assim Por a magia Eu serei sempre Vamos juntos Você é de milhões Vamos lá Vamos Você nasceu pra mim Eu nasci pra você Eterno amor É sempre assim que deve ser Você nasceu pra mim Eu nasci pra você Eterno amor É sempre assim que deve ser Eu não sei se você Tchur, 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 uuuuuhu Que sabe o sol